Vem, vem, vem. Bom, vou chegar e matar ele. Matar os dois na real. Podia ter ficado. Não fica na parede, amor. Não fica na parede. Sabe se ela dá stun. E o cara também dá stun. Ó, tô com pouco de vida. Ih, o cara me engoliu. Boa. Não sei. Nossa, tem que ser. Nossa, tem que ser. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.